Vamos lá pra o nosso passo a passo? Vamos hoje aprender a fazer um ponto corrente na letrinha C. Olha só, vamos fazer esse ponto corrente aqui. Quando a gente aprende a fazer esse ponto corrente nessa letra aqui, a gente faz em qualquer nome. Bem simples e fácil de fazer. Peguei aqui, ó, uma agulha com a linha de crochê, dei um nozinho aqui na ponta, ó, certo? Da linha. Aí, aqui, ó, a letra C, né? Venho aqui, ó, de baixo pra cima aqui, ó. Não precisa de bastidor, certo? Esse tecido aqui é um tecido de bordar, vagonite, mas pode ser no tecido de ponto cruz, pode ser no tecido de algodão. Agora, pra o tecido de algodão, vocês têm que colocar no bastidor pra ficar bem estiradinho assim, certo? Esse aqui não precisa, que ele é um pouquinho grossinho, ó. Aí, não precisa. Ó, coloquei a agulha, ó, de baixo, certo? A agulha de baixo para cima, ó. Aí, eu venho, ó, faço isso aqui, ó. Viro assim, bem simples, ó. Vou pegar essa linha aqui, ó, colocar, ó, ela aqui, ó, pra cá. Aí, coloco o dedo aqui em cima, tá vendo? Ó, coloquei ela pra cá e coloquei o dedo aqui em cima. Aí, venho aqui, ó, ó, o dedo sempre aqui em cima da linha. Venho aqui, ó, entro aqui, ó, no mesmo canto que a gente saiu, ó. Aí, eu venho e faço isso aqui, ó, certo? Coloco a agulha daqui pra cá, ó, seguindo o risco e segurando sempre aqui, ó, o dedo aqui na linha, certo? Pra cá, ó. Aí, venho, puxo, ó, pra vocês verem que forma o pontinho bem direitinho, ó. Ó, pontinho corrente, ó, certo? Eu fiz a primeira correntinha, novamente, ó, coloco a linha pra cá e seguro. Venho dentro da correntinha aqui, ó, bem dentro aqui da correntinha, pra vocês verem, ó, aqui dentro, ó, da correntinha. Entro e saio aqui, ó, novamente, ó. Entro aqui e saio aqui. Faz aí um pontinho pequeno, certo? Pra não ficar muito grande, ó. Aí, agora, eu puxo, ó, sempre segurando a linha aqui. Por quê? Porque a agulha com a linha tem que passar por dentro aqui, ó, certo? Por aqui, por dentro. Aí, a gente vem, ó, e puxa. Novamente, ó, bem simples, ó. Puxei aqui, ó, a linha tá todinha solta aqui, né? Venho aqui, ó, seguro aqui, boto a linha pra cá, seguro aqui, ó, venho novamente, ó, colocando a agulha por dentro da correntinha, indo lá pra onde tá, ó, o risco aqui da letrinha. Aí, ó, puxo novamente, ó, certo? Aí, vai formando aqui, ó, o nosso bordado com, só com correntinha, ó. Aí, aqui, ó, pego aqui, novamente, seguro aqui, venho, coloco, ó, novamente aqui dentro da correntinha, a agulha. Aí, ó, venho aqui para frente, ó, aonde tem aqui, ó, o risco, certo? Aí, eu venho, ó, e puxo. Sempre a agulha vai ficar dentro do círculo aqui, tá vendo, ó? A agulha fica aqui dentro do círculo que tem a linha, assim, ó. Aí, a gente vem agora e puxa novamente, ó. Desse jeito, não tem segredo, bem simples, ó. Desse, aí, vocês puxam, não puxem muito, certo? Não precisa puxar muito, porque tem que formar, ó, bem de pertinho, ó, a correntinha. Vamos novamente aqui, bem de perto mesmo, ó. Peguei a linha aqui, ó, coloco pra esse lado, seguro com esse dedo aqui, ó. Venho aqui, ó, dentro da correntinha. Vou pra frente aqui, ó, aonde tem aqui o risco, ó. Aí, ó, puxo, certo? Aí, aqui, a gente já solta, ó, já forma, ó, a correntinha. Novamente, coloco meu dedo aqui em cima da linha. Venho aqui, ó, coloco a agulha aqui dentro da correntinha. Aí, seguindo o risco. Aí, ó, novamente, ó. Vocês prestem bem atenção, ó. Que fica aqui dentro, ó, do círculo de linha, ó. Aí, venho agora e puxo. E assim, ó, a gente vamos fazendo essa letrinha C, ó, desse jeito. Gente, ó, a gente tá fazendo essa letrinha, né, com ponto corrente. Desse mesmo jeito aqui, vocês fazem qualquer nome só com pontozinho corrente. Porque tem gente que não sabe, né, fazer o ponto cruz, acha difícil, acha demorado. E também tem pessoas que não tem como bordar na máquina. Então, a gente vamos fazer a letrinha com ponto corrente. Que dá pra você fazer qualquer nome aí, certo? Com esse pontinho corrente, ó. Chegando aqui, ó, já no finalzinho, certo? Ó, puxei aqui a correntinha, o último ponto, olha só. Venho novamente, ó, entro aqui dentro da correntinha, saio aqui, certo? Ó, aqui vai ser o último ponto. Aí, a gente vamos agora segurar esse ponto aqui, ó, porque ele tá solto, tá vendo? Aí, a gente vamos fazer o seguinte, ó, pega aqui, ó, segura aqui, venho com a agulha de cima pra baixo aqui, ó. Bem aqui, ó, por fora, por fora aqui nesse cantinho, desce a agulha para baixo, ó. Aí, aqui, ó, ficou preso, certo? Aí, aqui atrás, ó, a gente vem, ó, faz aqui, ó, um arremate aqui, ó. Passa assim a linha, vem novamente aqui, ó, e arrematamos aqui, ó. Bem simples mesmo de fazer, faz outro arrematezinho, né, pra ficar bem seguro, ó, desse jeito, ó. Fiz esse arremate aqui, ó. E a gente corta a linha, certo? Vou fazer agora a letrinha aí, pra vocês verem como é que a gente faz aquele pontinho que fica em cima da letrinha aí. Vamos fazer o nozinho francês, esse nozinho aqui. A gente já fez o ponto corrente, agora, vamos fazer o nozinho francês, ó. Dei o nozinho aqui na ponta da linha, certo? Vou aumentar mais aqui o zoom, pra vocês verem como vai ficar bem legal. Aumentei aqui o zoom. E vamos aqui, ó, de baixo pra cima, ó. Onde tem esse pontinho, certo? Puxei aqui, ó, venho com a linha todinha, certo? Aí, faço isso aqui, ó. Bem simples, ó. A linha, puxei a linha aqui, ó. Vou segurar a linha aqui, ó. Seguro a linha aqui e faço isso, ó. Um. Dois, ó. Três. Vou fazer quatro vezes. E vou colocar aqui dentro, ó. Do mesmo canto aqui, ó. Aonde eu saí, ó. E segurando aqui, certo? Segura aqui. Porque se soltar, não forma o pontinho. Aí, vem, ó. De cima para baixo, no mesmo canto que a gente entrou. De baixo pra cima, ó. E vou puxando aqui. E segurando aqui, ó. Segurando a linha aqui. Porque se você não segurar, o pontinho não dá certo o nó francês, ó. Ó. Olha só. Formou o nozinho. Vamos fazer novamente, ó. Aqui, ó. De baixo para cima, certo? Ó. Puxei a linha. Seguro, ó. Aqui. Vou segurar a linha aqui, ó. Segurei a linha aqui, ó. E vou passar aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Vou passar quatro vezes. Porque essa linha aqui, ela é fina. É uma linha de crochê fina, ó. Segura aqui, ó. A linha aqui. Nesse dedo aqui. Venho aqui, ó. Entro aqui aonde eu saí, ó. Ou então, vocês entram. Você entra no ladinho de onde você saiu. Se não der pra entrar no mesmo canto. Aí, venho aqui, ó. Coloco a agulha, ó. De cima pra baixo. E puxo. E não solta a linha aqui. Se soltar, não dá certo. Aí, venho, ó. Agora, eu solto, ó. Deu certo. Tá vendo? No nozinho. Nozinho. Novamente. Vamos fazer, ó. De baixo para cima, ó. De baixo para cima. Venho aqui. Puxo a linha. Seguro aqui, ó. Seguro a linha aqui, ó. Com esse dedo. Seguramos a linha. E faz isso, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Vocês fazem a quantidade que quiser, certo? Se quiser mais cheio, faz mais cheio. Aí, eu seguro aqui, ó. E entro aqui, ó. Aonde eu saí, segurando sempre aqui nesse dedo. Aí, venho aqui, ó. Daqui pra baixo, ó. E puxo. Aí, agora, eu puxo tudo, ó. Olha como é que fica o nozinho francês. Aí, a gente vem aqui atrás, ó. E damos aqui, ó. Um arremate aqui, certo? Bem simples de fazer esse nozinho. Não tem erro. É só voltar o vídeo. Qualquer dúvida aqui, ó. Dê aqui um arremate. E corto a linha. Olha só. O ponto aqui, corrente. E o nozinho francês. Com esses dois pontos aqui. Vocês fazem qualquer nome. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, né? Porque aqui é uma aula de dicas. Pra gente trazer novidades com esses dois pontos aqui. Certo? E até o próximo vídeo. Com muitas novidades aqui no canal Artesanatos em Casa. Tchau! 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 Tchau!